Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, agora está aqui, Senhor, a Tua filha, Pai, que irá ministrar a Tua Palavra, Senhor. Usa ela, Senhor, como Tu sempre tens usado, Pai, para falar conosco, Senhor, desde as crianças, Pai, até o mais ancião da Tua casa, Pai, porque a Tua Palavra, Senhor, ela não tem idade, a Tua Palavra, ela penetra os corações, Pai. Fala conosco de uma maneira especial, Senhor, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém.